O sucesso é esse, a facilidade de adaptação. Qual o segredo do seu sucesso? A minha facilidade em me adaptar. Eu me lembro de uma senhora, ela viveu na casa da minha avó. Aquela mulher, cara, era a mulher de maior sucesso, talvez, que eu tenha conhecido quando era criança. Ela vivia num lugar pobre, a casa dela era impecável, arrumada, linda, maravilhosa, limpinha, o chão limpinho, como se era parquetina, sei lá como era. Eu gostava, como criança, de sentar na casa daquela dona, que estava lá. Ela vivia rindo, alegre, brincando, sempre tinha um biscoitinho para as crianças. Entendeu o que eu estou falando? Então, aquela mulher era mais de sucesso. Então, você entendeu? Não adianta eu morar num melhor condomínio de Boca Raton, entendeu? E não ser feliz de onde eu estou. Então, isso que eu acho que define o seu sucesso. Você não é o que você tem, não é o que você deixa de ter. É o quanto você é feliz e realizado com o que você tem, não importa quanto. Não pare de sonhar. Acho que foi um sonho meu, não quero parar de sonhar, quero estar sempre pensando. Porque é isso que tem muitas pessoas vivas, né?